Olá pessoal, eu sou a Ana Costa, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso site Maria Receita, onde nós temos para vocês sempre as tendências da confeitaria. E hoje nós iremos falar de bolo gelado. Isso mesmo, aquele bolo que antigamente fazia muito sucesso, que as pessoas esqueceram, ele está de volta e fazendo muito sucesso. Então nós iremos iniciar essa temporada com o bolo gelado de coco, super fácil de fazer, mas muito saboroso. Vem com a gente. Bom, então nós iremos iniciar a nossa receita pela massa. Nós iremos bater na batedeira seis ovos inteiros e de preferência ovos grandes. Iremos colocar aqui na sequência 200 gramas de açúcar, de preferência pessoal, açúcar refinado. E aí nós iremos bater esses dois ingredientes por mais ou menos, para quem tem uma batedeira um pouco mais veloz. Nós iremos bater em mais ou menos por cinco minutos e se eu tiver uma batedeira que não seja tão profissional, que não seja tão rápida, dez minutos. Então vamos lá, nossa massa triplicou de volume. Eu vou colocar aqui raspas de uma laranja, que vai aromatizar essa nossa massa. massa. Eu tenho aqui 120 ml de suco de laranja. E eu tenho aqui, que vai trazer umidade para essa nossa massa, o óleo, 180 ml de óleo. Feito esse processo, adicionamos os líquidos e a raspa. Eu vou bater rapidamente só para homogenizar esses ingredientes. E na sequência nós iremos entrar com os ingredientes secos. E agora nós iremos acrescentar os ingredientes secos. Eu tenho aqui junto, misturadinho, 250 gramas de farinha de trigo. E eu tenho aqui uma colher de sopa de fermento. Então sempre eu vou peneirar esses ingredientes na hora de misturar, justamente para que eu consiga oxigenar essa farinha de trigo e o meu bolo fique mais fofinho. Então eu sempre vou adicionar aos poucos esses ingredientes secos, sempre misturando com o auxílio de um fouet, que é esse batedor, que vai continuar trazendo ar para a nossa massa e fazer com que a nossa massa fique bem fofinha. Mais um pouco aqui de farinha e fermento. Muitas pessoas perguntam da farinha com fermento. Eu particularmente não gosto, porque se a gente usar aqui só a farinha com fermento, vocês vão perceber que o rendimento da massa, o volume da massa não é o mesmo de usar aqui, de repente, a farinha de trigo e o fermento separados. Se eu usar a farinha de trigo com fermento, eu até posso, mas eu vou ter que ainda assim acrescentar uma colher de sopa de sobremesa de fermento em pó para conseguir ter o mesmo resultado aqui, tá? Então como é uma farinha que eu tenho que adicionar mais fermento, eu não gosto de usar, porque é uma farinha mais cara e termina não resolvendo aí o nosso problema por inteiro, né? O restante da farinha de trigo e fermento. E aí nós vamos homogenizar. Então vocês vão perceber que a massa não perde o volume. Se eu tivesse mexendo essa massa com uma espátula, eu teria perdido esse volume. E esse volume, que é a parte importante aqui, que é o que vai fazer com que o nosso bolo fique bem levinho e bem fofinho. Massa homogênea. Agora nós iremos colocar na forma para assar. Como o nosso bolo gelado, normalmente nós cortamos quadrados, eu vou assar essa massa em uma forma retangular. Essa forma é aquela número 2. Quando eu vou comprar um jogo de formas, tem a menor, tem a intermediária e tem a maior. Essa que eu tô usando é a intermediária, é a do meio, número 2. E aí nós iremos... Eu estou usando aqui, só mostrar pra vocês. Nós estamos usando uma forma de fundo falso. Quando a minha forma é de fundo removível, eu não preciso fazer nada nessa forma. Então nós não untamos, não colocamos papel. Se porventura a sua forma for fundo fixo, você vai untar o fundo da forma e forrar com papel manteiga só o fundo da forma, ok? E aí nós vamos colocar a nossa massa aqui, olha. Olha que massa mais linda, mais leve. E aqui, gente, eu já tenho uma excelente base de bolo, que eu poderia transformar também essa massa num cupcake, poderia colocar nas forminhas, ter uma bela massa de cupcake, ou até mesmo assar essa massa em uma forma de furo central e teria um bolo de laranja super bacana pro café da tarde, ok? Eu vou levar essa massa pra assar e na sequência eu volto pra fazer com vocês a calda e a cobertura. Bolo gelado embrulhado tem que ser bem molhadinho, porque senão não tem graça. Então nós iremos fazer a calda que nós iremos umedecer o nosso bolo. Então aqui em um recipiente eu vou colocar 250 gramas de leite condensado e vou acrescentar 200 ml de leite de coco, um vidro daquele pequenininho de leite de coco. E aqui, só misturar. E eu tenho aqui a calda, que vai umedecer aquela deliciosa massa de laranja que nós levamos pra assar. Para a cobertura, nós temos uma cobertura no nosso bolo, nós iremos utilizar apenas dois ingredientes que vão dar cremosidade, vão deixar esse bolo ainda mais gostoso. Então aqui eu vou colocar uma lata de creme de leite sem soro. De preferência, pessoal, quando a gente for usar esse creme de leite deixem essa latinha na geladeira por 15 minutos geladeira não, no freezer, por 15 minutos faz um furinho embaixo, faz um furinho em cima o soro sai todo pelo furinho de baixo e eu tenho um creme de leite bem consistente e bem firme. E aí na sequência nós iremos entrar com 3 colheres de sopa de açúcar refinado e aí eu vou misturar. Enquanto o nosso bolo gela, o que eu vou fazer com essa cobertura? Ela vai ficar na geladeira. Pra ela ficar um pouco mais consistente, quando eu for espalhar em cima do meu bolo me dá uma segurança maior, uma facilidade maior pra espalhar sobre o nosso bolo. Então eu vou deixar na geladeira e na sequência eu volto pra finalizar esse bolo delicioso com você. Bom pessoal, então nosso bolo acabou de sair do forno, tá bem quentinho e isso é uma dica bem importante pro nosso bolo gelado. Saiu do forno, o bolo tá quente, eu vou colocar a calda. Então olha lá, a gente vai jogar a calda aqui no bolo todo porque se a gente deixa essa massa esfriar, depois ele não absorve essa nossa calda. Então sempre façam esse processo com a calda, com o bolo quente ainda. E aí aqui a gente vai esperar ele esfriar um pouco ó, espalha um pouquinho quando ele esfriar um pouco, aí nós vamos entrar com a cobertura e finalizar com o coco ralado. Bom pessoal, então depois que o nosso bolo estiver morno, de morno pra frio aí nós vamos colocar a cobertura. Então aquela cobertura que nós fizemos com creme de leite e açúcar eu venho aqui espalho em toda a superfície é uma camadinha fina porque os nossos bolos gelados o mais interessante quando a gente faz um bolo como esse é que ele seja muito molhadinho e muito saboroso. Então aqui nós temos uma camada só realmente pra dar um sabor a mais aqui pro nosso bolo e aí o que a gente vai fazer aqui ó para finalizar nós iremos colocar coco ralado. Então aqui eu tenho coco ralado esse coco é seco porque aqui agora ele já pega um pouco de umidade dessa cobertura, esse bolo vai ficar na geladeira, então ele já pega também um pouco de umidade, né e você não tem problema do teu bolo também azedar. Coco fresco é muito perecível, posso até usar, mas eu tenho que tomar bastante cuidado com a conservação pra esse bolo não azedar com tanta facilidade. E esse coco aqui também ele vai proteger essa cobertura quando a gente for embalar o bolo pra não grudar toda a cobertura no papel o coco vai nos ajudar nessa parte também. Então agora, gente, o ideal é colocar esse bolo para gelar esse bolo tem que gelar no mínimo 12 horas, então sempre de um dia pro outro na geladeira no dia seguinte, quando eu for partir esse bolo eu sempre coloco uma hora antes no freezer, só pra ele ficar um pouco mais firme porque ele é um bolo muito molhadinho pra eu conseguir cortar. Cortei, aí a gente vai embalar eu vou mostrar pra vocês algumas dicas de embalagem e como conservar esse bolo pra ele ficar delicioso por vários dias. Bom, pessoal, então a finalização do nosso bolo é o seguinte eu cortei uns pedaços de 4 por 4 aqui eu tenho um papel chumbo que hoje a gente tem uma variedade bem bacana, não preciso usar o papel alumínio o chumbo é mais barato e aí aqui nós vamos embalar os nossos pedaços de bolo então ajeito aqui direitinho fecho e esse papel ele sempre tem que sobrar tá vendo? a gente sempre corta um pedaço maior realmente pra ele sobrar justamente pra ele proteger o nosso bolo e o nosso bolo não ressecar jogo as duas partes pra baixo e eu tenho o nosso bolo embalado vou embalar mais um aqui, ó então eu tenho aqui mais um pedaço todos nós cortamos do mesmo tamanho sempre lembrando que pra fazer esse processo de corte ele tem que tá bem gelado pra ele não esfarelar todo porque ele tá bem molhadinho e aí eu tenho mais um pedaço aqui, ó quando eu quero congelar esse produto qual é o procedimento? eu vou pegar todos os pedaços já embalados aqui no papel vou colocar dentro de um recipiente tampo esse recipiente e eu posso deixar esse bolo no freezer por até 2 meses 60 dias em geladeira ele dura normalmente 10 dias e eu faço o mesmo processo pego os pedaços coloco dentro de um recipiente tampo esse recipiente e deixo na geladeira justamente pra proteger e manter a umidade do nosso bolo essa receita se eu estiver cortando pedaços 4x4 ela tem um rendimento de 22 pedaços e o custo dessa receita hoje fica em torno de 18 reais sendo que eu posso vender cada pedaço desse bolo por aproximadamente 3, 3,50 eu já consigo ter uma margem de lucro bacana espero que vocês façam em casa criança gosta adulto gosta e pra você que vende é uma grande oportunidade de faça e venda e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri